Uma mulher foi presa depois que tentou entrar com drogas escondidas no cabelo em um presídio na BR-174. Kelly Andressa Souza Silva, de 24 anos, foi presa na manhã deste domingo no Instituto Penal Antônio Trindade, na zona oeste da capital. De acordo com o delegado Felipe Vasconcelos, titulado 20º Distrito Integrado de Polícia, a mulher foi presa após a revista na unidade prisional. Ela estava tentando levar as drogas para o seu companheiro, Daniel Calgeiro, ele que foi condenado por roubo. Ela foi detida durante o procedimento de revista, ontem era dia de visita na unidade prisional, e durante o procedimento de revista foi encontrada uma porção de maconha escondida nos cabelos dela. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e levada para uma audiência de custódia no fórum Enoque Reis. Um posto de combustível e uma agência do INSS foram alvos de criminosos nessa madrugada na Cidade Nova, zona norte aqui da capital. Quem traz os detalhes é a repórter Meisha Piyama. Mariana, o assalto foi por volta de meia noite. Três homens encapuzados pularam o muro da agência do INSS, que fica aqui na Avenida Noel Núteos, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Eles renderam o vigilante e em seguida amarraram esse homem. Mas o alvo não seria a agência, e sim o escritório desse posto de gasolina, que fica bem ao lado do INSS. Eles quebraram o muro que dá acesso ao escritório e pegaram toda a renda do local. Em seguida, eles levaram o computador do INSS e fugiram já por volta de quatro e meia da manhã. Hoje, a agência do INSS não funcionou e a equipe da perícia técnica da Polícia Federal esteve aqui no local, prestando todos os procedimentos. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Meia. Agora nós voltamos a falar de eleições. Poucas ocorrências foram registradas pela Justiça Eleitoral no pleito deste ano. Em Parintins, o maior colégio eleitoral do interior, o único problema foi o alto índice de abstenções, mais de 27%. Já em Apuí, os eleitores precisaram votar com cédulas, depois de um acidente com as urnas eletrônicas e também com funcionários do TRE. Em Parintins, o segundo turno foi tranquilo. Na sessão 46, que funciona nesta escola, três horas da tarde, apenas uma eleitora aguardava para votar. Segundo a promotora eleitoral, todas as denúncias que foram feitas durante a campanha serão apuradas. Apesar disso, a Justiça Eleitoral não registrou nenhuma prisão ou apreensão neste domingo de votação. A juíza que presidiu a eleição fez uma avaliação do pleito e lamentou o número de abstenções. 27,10% do eleitorado da cidade não votou. Estamos insatisfeitos de vermos poucos eleitores. Eu acredito que possa haver uma abstenção, o que é uma pena, porque a gente quer ver o cidadão exercendo o seu direito a voto e participando da democracia. Em Parintins, o Wilson Lima, do PSC, obteve mais de 30 mil votos. Já Amazonino Mendes, mesmo com o apoio do prefeito Frank B. Garcia e da maioria dos vereadores, obteve pouco mais de 16 mil votos. Depois de confirmada a vitória, apoiadores do governador eleito promoveram uma passeata pelas ruas da ilha Tupinabarã. Já em Apuí, no sul do estado, o carro que transportava as urnas eletrônicas capotou. O equipamento foi danificado e, por isso, 369 eleitores de uma sessão tiveram que votar à moda antiga, por cédulas. Novo Airão e Anamã tiveram eleições históricas neste domingo. Os eleitores foram às urnas também votar para prefeito e vice. Os novos vão substituir os caçados. Os repórteres Meisha Piama e Rudi Wallen viajaram até Novo Airão para acompanhar essa votação. Logo na entrada de Novo Airão, os registros de um crime eleitoral. Vários santinhos de candidatos espalhados pela cidade. Nas ruas do município, mais sujeira. Durante quase toda manhã, as sessões ficaram assim, vazias. Quem decidiu exercer o papel de cidadão logo cedo, não enfrentou filas. Cada eleitor escolha seus governantes, para prefeito e município, para governador também, que seja consciente. Vota consciente em primeiro lugar. Além de votar para governador e presidente, os eleitores também tiveram que escolher o novo prefeito da cidade para substituir o caçado. O Wilton Santos, do PSDB, foi afastado da prefeitura e está inelegível até 2020. Ele teve o mandato caçado depois de assumir o cargo por quase um ano e oito meses e responde a um processo na justiça por desvio de verba pública. Em Novo Airão, quatro candidatos disputavam o voto de pouco mais de 10 mil eleitores. Frederico Júnior, do MDB, foi eleito com pouco mais de 57% dos votos. Em Anamã, a campanha eleitoral foi acirrada, como mostrou o jornal Em Tempo na semana passada. Lá, o prefeito Raimundo Chicó, do MDB, foi condenado por abuso de poder econômico e teve o mandato caçado. Três candidatos disputavam a preferência de pouco mais de 7 mil eleitores. Chico do Belo, do PMN, foi eleito com 66% dos votos. Ele era presidente da Câmara e havia assumido a prefeitura depois da caçação. Foi a primeira vez que o Amazonas teve eleições suplementares junto com as eleições gerais. No próximo bloco, o projeto quer driblar o mundo virtual para incentivar a leitura nas escolas. É depois do intervalo. No próximo bloco, o próximo bloco, o próximo bloco. Legenda por Sônia Ruberti